Na zona da Mata Mineira, a Polícia Militar de Meio Ambiente realizou uma operação para o combate aos crimes contra a fauna silvestre. Isso em manhão a sua, né? O Rony Assumpiero traz aqui o resultado dessas ações policiais. É quando a polícia vai, às vezes é uma denúncia, alguma coisa. Sempre proteja a nossa fauna silvestre. Rony Assumpiero, boa tarde. É isso, Nico. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham nesse início de semana aqui no Balanço Geral. Essa operação, Nico, aconteceu na cidade de Manhuaçu, na zona da Mata Mineira e resultou em 48 fiscalizações realizadas durante cinco dias. Nessas fiscalizações, foram 43, na verdade, fiscalizações realizadas durante cinco dias foram apreendidos, Nico, 48 pássaros da fauna silvestre e a polícia também prendeu oito pessoas suspeitas de manter esses pássaros em cativeiro sem licença ambiental. Eles foram passados, assim, por exames médicos veterinários e liberados em seu habitat, soltos em seu habitat natural. Durante essa operação, Nico, a polícia apreendeu outros objetos que eram utilizados para capturar essas aves. São eles, sete alçapões, um anilhador, um jequi, além de 36 gaiolas onde os pássaros eram mantidos. Todo esse material foi destruído pelos agentes da Polícia Militar de Meio Ambiente. E durante essa operação, Nico, a polícia flagrou um homem provocando queimadas sem autorização e um outro provocando queimada em vegetação nativa. Todos eles foram prisos. E durante também toda essa operação, a polícia prendeu uma pessoa que estava comandado de prisão em aberto por homicídio consumado. Nico, eu volto com você. A imagem está mostrando lá, Rônio, esse momento em que os policiais abrem a gaiola, né, e dão o ar da liberdade, né, liberdade, asas da liberdade para os pássaros. Olha lá. E vão para o habitat, né, para o habitat natural. Onde o canto fica mais bonito, né. Já pensou, Rônio, se os passarinhos pegassem você, colocassem a gaiola para você ficar cantando, você não ia gostar disso, né. Você não ia gostar disso, né. Pois é. Por isso que não é favorável a gente prender os pássaros. Ah, mas eu tenho licença. Ah, você tem licença. É tudo anilhado? Ok, está em ordem. Mas o Rônio está falando de outra coisa. A operação é porque tinha algo que estava errado. É. Obrigado, viu, Rônio. Depois você volta aqui no Balanço Geral.